Eu amo trabalhar com todas as linhas da nossa religião, mas eu gosto muito do povo de rua e também o povo cigano. Por quê? A gente faz trabalhos para amor. Um dos trabalhos mais bonitos para amor é esse aqui, de amarração amorosa que a gente está falando. Teve uma cliente que entrou em contato comigo, marcou uma consulta e na consulta identificamos que deveríamos fazer um trabalho com o povo de rua, com o povo cigano, para trazer o amor de volta. Então já começa aqui, aqui já está pronto o trabalho, já começa sempre pedindo a entidade, sirva uma bebida para a entidade, a vela eu acendo também e nisso eu já vou fazendo o ritual mentalizando a volta do casal. Aqui está a foto que eu vou colocar aqui, aqui dentro também desse coração que representa a carne, já coloquei a foto também. Esse ritual aqui, mais o fundamento embaixo, está pronto e finalizado. Aqui é um ritual para brilho, para a pessoa ter empoderamento, para ter beleza, encanto, ativar o brilho da pessoa aos olhos de outras pessoas. Aqui também vai sacralização também, na sacralização para potencializar o axé, para de fato o casal se unir, ter amor, carinho, sentimento e vida juntos. O casal ser feliz. E lembra, só dá amor quem tem amor. Eu sou casado há 17 anos com meu marido, muito feliz, e é esse axé de amor que eu passo para todos os meus clientes. E eu espero que você, aí vendo essas imagens, que você seja feliz, que você tenha felicidade e um amor. Axé, deixa um coração aí para mim. Agora eu finalizo o trabalho, ele vai para a mesa, que eu vou mostrar para vocês, a mesa que a gente faz bem bonita, para poder fazer a sacralização. E agora, a gente vai colocar aqui, para fazer a sacralização e entregar para as entidades. Aí depois, a pombageira chega, a minha entidade chega, e ela mesma executa os trabalhos. Esses trabalhos aqui é particulares somente de uma cliente, de uma pessoa que entrou em contato comigo. Então, como o cliente é a distância, a gente manda vídeo e manda foto, para a pessoa ver que realmente o trabalho foi realizado. Então, aqui já está quase tudo pronto, mais alguns retoques. E agora eu vou lá me arrumar, para a entidade chegar e executar o trabalho. E no final do trabalho, ela vai receber vídeo e foto. Deixa um coração aí para mim. Axé. Essa aqui é a roupa que a minha entidade vai usar hoje. Eu já deixo organizado, para depois eu me vestir. Gente, olha que coisa interessante. Esse aqui é uma cliente que casou, que ela fez um trabalho para amor. E ela casou com a pessoa que ela queria trazer. E ela mandou, para aqui, para a nossa casa e para a entidade, o buquê de flor, o buquê do casamento. E ela disse, eu queria que a fita do buquê fosse entregue à sua entidade, a Dona Maria Mulambo, que me ajudou eu casar. E está aqui, gente, a fita. A fita, hoje, a gente incorporou a roupa dela, que ela usa quando ela chega em mim. E a gente incorporou, achou um detalhezinho para colocar a fita, assim. Que é aquela coisa para chamar amor, né? Só dá amor quem tem amor. Então, a gente, toda a energia de amor, a gente junta e faz as coisas darem certo. Axé. De vermelho e negro, vestido à noite, um mistério traz. De colar de cor, de brinco dourado, a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Pois tirando lá, eu... Que a justiça caminha ao favor dele, que ele cumpre o caminho da liberdade, que ele cumpre o caminho da felicidade para a vida dele e para as coisas dele. Lareche, saravá, se eu destranca a rua. Saravá. Saravá. E agora... E agora... E agora... E agora... E agora... A CIDADE NO BRASIL